Fernanda, escreva o que você acha de seu amiguinho. O quadro está ali, vá. Escreva o que você acha de Ariel. Aê! Agora Ariel vai escrever o que você acha de Fernanda. Vem, Ariel. Traduz a Fernanda em poucas palavras. Espera aí. Cara de... Contate, velho. Cara de benção. Aê, velho. Agora a Jander vai descrever Belinha no quadro. Vem, Jander. Ó, Jander, você tem estragã? Toma, Jander. Toma aqui, querido. Belinha. O que você acha de Belinha? Uma letra bonita. Belinha. Belinha. O quê? Bonita. Ê, Belinha. É isso aí, garotada. Está aprendendo bem vocês aí. Agora, Belinha, vai escrever algo sobre Jander. Ô, professor, não se escreve não, professor. Está bom, Belinha. Você não sabe escrever não, né? Rapaz. Quem aqui tem algo para falar bom de Jander? Eu. É para escrever, menina. Vem, ó. Escreve. Olha lá, você vai colocar, viu? Eu vi o que você fez ali, viu? Jander, tem um, dez, testemunho. Aê, Jander. Aê. Vocês estão nota mil, hora do recreio. Tchau, galera. Até amanhã. Tchau, galera.